Olha que dois irmãos foram executados dentro de um hospital em Itaúna, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Um deles já havia sido preso por três crimes. A polícia acredita em acerto de contas. No hospital da cidade, os funcionários foram proibidos de falar sobre o crime. Infelizmente, deixou a restrição do pedido de uma informação nenhuma. O caso assustou quem estava lá para visitar pacientes. Estou preocupada, sabe? Vai que o pessoal vem aqui de novo. Os cinco bandidos entraram no hospital pelos fundos. No pronto-socorro, o grupo armado rendeu uma enfermeira e foi até o quarto onde estavam as vítimas. Lá, atiraram contra Anderson da Silva, de 21 anos, e no irmão dele, que estava de acompanhante. Anderson da Silva tem passagem pela polícia por porte de arma, tráfico de drogas e homicídio. Antes de ser levado ao hospital, ele foi encontrado aqui, amarrado e com sinais de tortura pelo corpo. As investigações apontam que o irmão dele é considerado inocente. O motivo do crime seria a vingança entre gangues que comandam o tráfico na região. Esse indivíduo teria executado um integrante de uma quadrilha rival. E possivelmente, então, foi por vingança que o pessoal acabou por abordar ele e executou ele também.